Como me esconderei de Teu Espírito? Para onde de Tua face fugirei? Se eu subo ao céu, ali está o Teu ser Se no abismo repousar, ali estás também Posso voar nas asas da alvorada Ou me esconder entre os mares Ainda assim a Sua destra me guiará Ainda a palavra em meus lábios não chegou E sabe se é o bem ou o mal que eu quero dizer Esquadrinhas meu andar, meu levantar, meu proceder Conheces os segredos do meu coração Teus olhos me viram quando ainda Sem forma estava no ventre de minha mão Tu me cerca sobre mim, põe Tua mão Sonda-me e prova-me Desvém da escuridão Foram escritos em Teu livro os dias Que eu viverei aqui Com preciosas Deus, Suas obras são para mim Ainda a palavra em meus lábios não chegou E sabe se é o bem ou o mal que eu quero dizer Esquadrinhas meu andar, meu levantar, meu proceder Conheces o segredo do meu coração Conheces o segredo do meu coração Ainda a palavra em meus lábios não chegou E sabe se é o bem ou o mal que eu quero dizer Esquadrinhas meu andar, meu levantar, meu proceder Esquadrinhas meu andar, meu levantar, meu proceder Conheces os segredos do meu coração Conheces os segredos do meu coração Conheces os segredos do meu coração